Casa, em sua presença, junto com essa igreja, com esse povo, o pastor, a pastora, né? É um povo que eu aprendi a amar, porque a gente vê a sinceridade, a disponibilidade que eles têm pra fazer a obra do Senhor, né? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui também nessa noite, que se você chegou é porque Jesus te trouxe neste lugar, é porque a graça do Senhor alcançou a tua vida pra que você chegasse até este lugar. Sem perca de tempos, vamos ficar de pé, abre tua Bíblia juntamente comigo, no livro Segunda Reis, livro de Segunda Reis, capítulo de número 5 e o versículo de número 1. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, é uma palavra que Deus tem falado e muitas das vezes é necessário a gente entender a fala do céu pra nossa vida. Livro de Segunda Reis, capítulo de número 5 e o versículo de número 1. A epígrafe desse texto vai estar escrito, Namã é curado da lepra. É um texto que a gente conhece, é uma narrativa que a gente já ouviu alguém pregar, já ouviu alguém cantar, já ouviu alguém falar e eu glorifico a Deus pela sua palavra. Agora, confesso pra igreja que como a pastora falou, ela já vem aí de uma pegada de dois meses, mas eu também esses dias, quase todo dia pregando. Então o corpo tá cansado, a mente tá cansada, a voz tá cansada, mas estamos aqui pra glória de Deus e o recado do céu não deixará de ser entregue por causa do cansaço físico, espiritual e nem mental. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diga, se você veio, é porque Jesus tem uma palavra pra liberar o teu coração na noite desse dia. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como você chegou nessa noite, mas eu quero te dizer que você não vai sair da mesma forma, você não vai sair da mesma maneira que você passou por essas portas, porque neste ambiente tem renovo, tem refrigério e tem acalento pra tua alma. Aleluia, Jesus. Você conseguiu achar o texto? Vamos ler o versículo primeiro que tá escrito assim. E Namã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem de diante de seu senhor, muito respeitado, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Namã. Amém? Pode tomar o teu assento nessa noite, adorando, glorificando e exaltando o nome santo do Deus eterno. Nós conhecemos esse texto, nós conhecemos essa história, a Bíblia vai começar narrando, o cano sagrado vai começar dizendo, que Namã era um homem muito respeitado, pelo seu senhor. A Bíblia vai nos dizer que dentro da Síria, Namã ele tinha uma patente, que dentro da Síria, Namã tinha um respeito, que Namã ele comandava, ele governava o exército sírio. O exército da Síria tinha por líder, este homem chamado Namã. E no começo do texto, a palavra vai nos dizer, que o autor desse texto vai começar, exaltando a vida de Namã. Sabe por quê? Porque o escritor desse texto vai chegar dizendo, que Namã era alguém, a qual o senhor dava vitória para ele, dentro das guerras que Namã entrava. deixa eu te dizer uma coisa, o texto sagrado vai nos dizer, que quem dava vitória para Namã era Deus. Então já pode levantar as tuas mãos para o céu nessa noite, porque eu venho com uma palavra do céu, para liberar sobre a tua vida. Que quem vai te dar vitória dentro dessa peleja, que quem vai te dar vitória dentro dessa guerra, não é homem, não é o poder pélico que você carrega, mas é o senhor quem dava vitória para Namã. Então com a tua mão levantada, tu pode receber. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer, que tem vitória chegando para a tua vida. E quem vai te dar vitória dentro desse negócio, é o próprio Deus. Só que se nós formos olhar para dentro desse contexto sagrado, a Bíblia vai denunciar, o texto sagrado vai denunciar e dizer, que esse homem que Deus dava vitória para ele, que esse homem que Deus abria o leque, para abrir o processo dele e dar vitória para ele, o texto vai dizer que sobre a vida desse homem, havia um porém. Quando nós começamos a ler esse texto dentro dessa narrativa, nós vamos entender e perceber o quê? Que a Bíblia vai dizer que era um homem valente, que era um homem valoroso, e que Deus dava vitória para Namã. Só que também na vida desse mesmo homem, a história vai nos dizer, que havia um porém sobre a vida dele, só que houve um para liberar uma palavra de Deus sobre você nessa noite. Que mesmo alguém sendo valente e valoroso, também é acarretado de alguns poréns, porque quem olhava para Namã dizia, ele é um bom comandante, ele vai adiante e traz vitória para dentro da Síria, mas na sua carne tem lepra, mas na sua pele tem lepra, só que deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, independente da lepra na vida de Namã, Deus dava vitória para ele, porque os nossos porém não vai abolir e não vai aniquilar aquilo que o céu estabeleceu sobre nossa vida. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diz para ele, pode até ter porém na tua vida, alguém pode até achar erro, alguém pode até achar lepra, alguém pode até achar ferida em você, mas o céu quando olhou para você, ele viu que você é valente, ele viu que você é valoroso, e o que o céu estabeleceu para você, os teus poréns não vai aniquilar, aquilo que Deus já tem para ser gerado em você, e através da tua vida no ambiente de guerra. Só que escuta uma coisa, em uma das incursões, que Namã vai fazer contra Israel, o texto sagrado vai nos dizer, que entre aqueles refém, Namã vai trazer alguém para colocar dentro da sua casa, dentro desse texto nós vamos entender, pastor Rosiane, que Namã ele vai pegar uma menina, e não era uma menina qualquer, era uma menina que tinha visão de Deus, era uma menina que tinha um diferencial na sua vida, quando Namã coloca essa menina dentro da sua casa, para servir a esposa que Namã tinha, o texto vai dizer que essa menina, ela vai entrar dentro da casa de Namã, e ela vai perceber, o que acontece dentro do ambiente, sabe porquê? Porque quem olhava de fora, para a vida dessa menina, para a história dessa menina, ou para o contexto geográfico, a qual essa menina está sendo estabelecida, quem está de fora, vai olhar para ela e vai dizer, essa menina está na casa de Namã para servir, essa menina está na casa de Namã como escrava, essa menina está na casa de Namã, para ser serva da esposa de Namã, mas quando o céu olhar para a terra, o céu começa a conversar com ela e dizer, alguém pode te ver dentro da situação, como alguém dependente ou refém, como alguém que está aí como escrava, mas eu estou abrindo os teus olhos, porque você é a chave, que a casa precisa, você é a chave, que o ambiente precisa, alguém de fora te vê como escrava, mas eu te coloco aí dentro, como missão, e a missão que você carrega, vai estabelecer uma novidade, para dentro do ambiente, sabe porquê? porque essa menina ela chega, e ela chega decidida a trazer uma novidade de Deus para o ambiente, porque só quem está no ambiente, pastor desfavorável, vai perceber o grau de cura que essa menina carrega, sabe porquê? porque qualquer pessoa, que estivesse na situação dessa menina, na posição dessa menina, olharia para dentro dessa casa, e no seu coração, alguém imaginaria e dizia, tomara que esse homem morra, porque quando levou ela, não levou ela como convite, mas quando levou ela, levou ela como escrava, para dentro da casa dele, mas deixa eu te dizer uma coisa, quem é curado, traz cura para o ambiente, não é o ambiente desfavorável, não é a geografia desfavorecida, que vai adoecer e enfermar a tua alma, ainda que o ambiente seja de perda, ainda que o ambiente seja de lepra, ainda que o ambiente seja de doença, se tem cura de Deus na minha vida, eu vou gerar cura, aonde Deus estabelecer, a minha presença e a minha estadia, pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diz, se você é curado, você vai gerar cura dentro do teu ambiente, se você é curado, você vai gerar cura dentro da tua casa, você vai gerar cura dentro da escola, você vai gerar cura na faculdade, você vai gerar cura dentro dessa empresa, porque se tem cura de Deus na tua vida, o ambiente geográfico que Deus te coloca, será curado por causa da tua presença nele, e a gente precisa entender isso, porque deixa eu te dizer uma coisa, se tem alguém que faz mal para a gente, se tem alguém que gera mal para a gente, se tem alguém que gera dor, que gera tristeza para a nossa vida, para o nosso coração e para a nossa alma, deixa eu te dizer uma coisa, até a voz dessa pessoa, gera dentro de nós arrepuno, para que a gente se distancie da voz dessa pessoa, que negócio é esse evangelista Valdeci, se tem alguém que eu conheço que me gera mal, quando eu ouço a voz dessa pessoa, automaticamente o meu semblante é modificado, o meu semblante é mudado pastora, quando tem alguém que se levanta contra a minha vida, e eu ouço a voz dessa pessoa, eu já percebo que essa pessoa chegou no ambiente, ou a voz dela está me alcançando, só que deixa eu explicar esse negócio para você, para que você saia deste culto, entendendo o que o céu está conversando contigo, a menina quando ouvia a voz de Namã dentro da casa, quando ouvia a conversa de Namã dentro da casa, a voz de Namã não conseguiu gerar dor, não conseguiu gerar perda, e não conseguiu gerar trauma, sabe por quê? porque quem entra com uma missão no ambiente, ele entende que ele é proposta de Deus para casa, ele entende que ele é chave de Deus, para destravar o ambiente que precisa, ela estava dizendo, ele me trouxe como escrava, mas eu vou mostrar, que eu sou mais livre do que ele, que me trouxe para dentro da casa, porque só quem é livre, só quem é liberto, só quem é curado, só quem é sarado, vai ter a visão que essa menina vai ter dentro daquela casa, sabe por quê? você precisa entender isso, pastora Oziene, deixa eu te contar um negócio dentro desse texto, só quem é curado, no grau que essa menina foi curada, sabe por quê? porque ela tem a identidade, ela tem a história, e ela tem caráter, e quem tem caráter, não se modifica por causa do ambiente, se o meu caráter de missão, se o meu caráter de profeta, se na minha boca tem verdade, a verdade que eu carrego, vai trazer milagre para o ambiente que eu estiver, essa menina é alguém que tem história, essa menina é alguém que tem identidade, essa menina é alguém que tem caráter, e quem tem caráter não é modificado, por aquilo que nos causa dor, nem por aquilo que gera trauma dentro de nós, deixa eu te dizer, o céu está conversando com alguém para te dizer, se você está se rebelando contra alguém, é desvio de caráter que você já tem de muito tempo atrás, não é porque o ambiente está desfavorável, que mudou teu caráter não, já tinha esse caráter acarretado na tua vida, ele só está vindo à tona agora, mas eu tenho uma palavra de Deus, para quem tem identidade, se você tem identidade do céu na tua vida, se você sabe quem você é, se você sabe o propósito de Deus, para a tua vida, dentro do ambiente que Deus te estabeleceu, você vai concretizar o propósito de Deus, nesse ambiente, sabe porquê pastora? Porque Deus vai abrir os olhos dessa menina Dani, e ela vai olhar para dentro do ambiente, e ela vai perceber uma necessidade, e só quem é chave para o ambiente, vai perceber que quando tem necessidade no ambiente, é Deus nos reativando, para liberar aquilo que Deus nos colocou, como propósito no ambiente, ó, vamos analisar esse texto, essa menina foi para ali para dentro como escrava, essa menina estava ali como submissa, para servir a mulher de Namã, só que quando ela olha para Namã se despindo, quando ela olha para a pele de Namã, ela vai liberar uma palavra, que será como chave, para a vida daquele homem, pastora, ela vai olhar não para Namã, porque ela não podia, nem ter contato visual, nem físico, nem dar fala com ele, mas com a esposa, como ela era serva, ela podia, ela chega para a mulher de Namã e vai dizer, ah minha senhora, ah e se o meu senhor soubesse, que lá na minha terra, lá em Samaria, tem um profeta, e se esse profeta, se disponibilizar, Deus mudaria e trazia cura para o meu senhor, e olha para esse texto, olha para essa história, enquanto a palavra vai nos dizer, que ela libera essa palavra para a mulher de Namã, o texto sagrado vai nos dizer, que a mulher de Namã, ela ouve, e quando ela ouve, ela conta para Namã, ela vai chegar para Namã, pastor e vai dizer, olha, a menina que tu trouxesse, para dentro da casa, a menina que você trouxe, para dentro do ambiente, falou que lá em Samaria, tem um profeta, e se você fosse até o profeta, o profeta te restauraria, da tua lepra, e tu voltaria curado, deixa eu te dizer, quando Namã ouve essa fala, ele percebe a necessidade de cura, sabe por quê? Porque tem hora que há aparatos de guerra, não pode camuflar a identidade, de quem precisa ser curado, de quem precisa ser transformado, que negócio é esse evangelista? Tem hora que a gente camufla pregando, tem hora que a gente camufla cantando, tem hora que a gente camufla orando, mas tem hora que o céu vai descortinar, descortinar para dizer, é necessário se posicionar, é necessário descer, ao ambiente de cura, para viver milagres, porque tem hora, que alguém vai precisar reconhecer, a necessidade, diante do profeta, e diante da palavra do profeta, Deus vai gerar cura para o ambiente, escuta isso, o texto vai dizer que Namã, ele ouve a fala da menina, Namã, ele dá ouvido a fala da menina, e a história vai nos dizer, que quando ele ouve, ele vai até o seu líder, ele vai até o seu rei, ele vai dizer, olha, eu trouxe uma menina de Samaria, de Israel, para dentro da minha casa, e essa menina falou para mim, que tem um profeta lá, que se eu for até o profeta, se eu chegar até o profeta, ele vai me curar dessa lepra, ele vai liberar uma palavra, ele vai fazer algo, e eu voltarei restituído, eu voltarei curado, eu voltarei sarado, deixa eu te dizer, a gente precisa olhar para dentro desse texto, para entender isso, eu não estou falando de uma menina, que já era honrada dentro da Síria, eu não estou falando de uma menina, que era considerada princesa dentro da Síria, eu estou falando de alguém, que tem verdade na vida, e quando a gente carrega a verdade na nossa vida, a palavra que a gente libera, gera retorno no coração de alguém, sabe por quê? porque Namã vai ouvir a fala da menina, Namã vai dar ouvido a voz da menina, Namã vai dar ouvido aquilo que a menina disse, e deixa eu te dizer, por causa do comportamento, que essa menina carrega, ela vai trazer a atenção de Namã para a vida dela, porque se qualquer menina falasse algo, ninguém daria ouvido, mas menina que tem vida com Deus, que tem propósito com Deus, que tem vida no altar de Deus, quando abre a boca, o céu assina embaixo, e alguém tem que respeitar, a palavra que a menina carrega, olha para quem está do teu lado, e diz assim para ele ou para ela, alguém pode até te ver como um menino, não abra a boca e fala direito, diga alguém pode até te ver como um menino, mas a palavra que você carrega, vai destravar o ambiente, a palavra que você carrega, é verdade na tua vida, e se tem verdade na vida de alguém, pode jogar a mão no céu, porque Deus está convençando, que a palavra que eu libero na tua boca, eu justifico no meio dos grandes, porque a história vai nos dizer, Namã chega para o rei, e Namã vai dizer para ele, assim e assim falou a menina, ó, quando Namã, dá testemunho da fala da menina, o texto vai nos dizer que o rei, ele também vai dar ouvido a fala da menina, sabe por quê? porque quando Deus quer fazer coisa na terra, Deus vai pegar alguém que é tão pequeno, alguém que parece ser tão insignificante, alguém que parecia que estava no ambiente, só para limpaixão e só para servir, mas quando Deus quer honrar a vida de alguém, Deus abre a boca dos seus profetas na terra, e destrava o céu, e libera o milagre que a terra precisa, o rei vai olhar para Namã, vai gerar uma carta, para que Namã conseguisse entrar em Israel, o rei vai pegar prata, vai pegar veste, vai pegar ouro, vai colocar nas mãos de Namã e vai dizer, vai até o rei de Israel e entrega a carta, a história dentro desse contexto vai nos dizer, que chega Namã em Israel, chega Namã dentro daquela terra com aquela carta, o rei Jorão vai olhar, vai ouvir e vai dizer, quando lê aquela carta vai dizer, porventura sou eu Deus, para liberar vida para alguém, para liberar cura para alguém, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando a menina falou para Namã, quando a menina falou para a mulher de Namã, a menina não deu o endereço do rei, a menina não colocou o endereço do rei, para liberar o milagre que Namã precisava, a menina falou de profeta, só que Namã não vai diretamente no profeta, Namã ele vai diretamente no rei, deixa eu te dizer uma coisa, o rei não poderia gerar, na vida de Namã o retorno, que Namã precisava que fosse gerado, o rei em desespero, rasga suas vestes, está escrito no texto, quando a gente não tem possibilidade, não tem condição de executar milagre no ambiente, é normal a gente se desesperar, a gente ficar perplexo, a gente ficar atônito, por quê? porque a gente vê a situação, e não consegue trazer uma mudança para a situação, a gente consegue analisar o problema, ver o problema, mas não consegue gerar a solução, que o problema precisa, e deixa eu te dizer uma coisa, é normal alguém rasgar as vestes, é normal alguém se desesperar, diante de uma impossibilidade, sabe por quê? quando o médico chega, com um diagnóstico para dizer, não tem cura, vai ter morte, quando a fala de um juiz está dizendo, está decretado, você perdeu, a gente fica perplexo, e desesperado, com a notícia que estamos recebendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, dentro daquele ambiente tinha profeta, e dentro de ambientes que tem profeta, o negócio toma um rumo diferenciado, o negócio toma um rumo diferente, sabe por quê? porque Deus coloca profeta, no ambiente certo, para fazer a coisa certa, eu não sei se você consegue compreender e entender, o que Deus está falando comigo e contigo, em todo o ambiente de necessidade, se prepara que Deus vai levantar um profeta, se prepara que Deus vai levantar um profeta, eu não sei se o profeta é você, eu não sei se o profeta ainda está desviado lá na tua casa, mas que Deus vai levantar profeta, ele vai, que Deus vai levantar alguém, para trazer a novidade que o ambiente precisa, ele vai, porque enquanto o rei se desespera, o texto vai nos dizer, está o rei desesperado, está o rei se desesperando, só que tem um profeta ouvindo, tem um profeta, entendendo o que está acontecendo no ambiente, e deixa eu te dizer uma coisa, esse profeta, nesse texto, é o profeta Eliseu, nós conhecemos a história de Eliseu, Eliseu foi alguém que, teve o primeiro contato profético, na sua vida, quando ele conhece Elias, o texto vai dizer, que Elias está passando, quando Elias passa, Eliseu se apresenta, e vai dizer, deixe, ou Elias vai chamar, vem comigo, a história vai nos dizer, que Eliseu vai ver uma necessidade, porque Eliseu, ele era dono de um rebanho de gados, ele vai dizer, então deixa que eu queime os gados, que eu abençoe, sabe por quê? porque Eliseu entendeu, que a chamada profética, para a sua vida, ele não poderia carregar, aquilo que ele tinha antes, mas a partir do momento, que ele se aliou, que ele se conscientizou, da chamada de Deus, sobre a vida dele, porque Eliseu é alguém, que vai olhar para Elias, e você vai entender, o porquê que eu voltei lá atrás, para que você entenda, ele vai se espelhar em Elias, ele vai caminhar, com os mesmos passos, de Elias, ele vai entrar, nas mesmas dificuldades, necessidades, propósitos, e milagre, que Elias também estava, Eliseu, ele observa tanto, a vida de Elias, ele se espelha, tanto em Elias, que quando Elias, pergunta para ele, vai dizer, o que tu queres, pede uma coisa, pede algo, que Deus vai estabelecer, sobre tua vida, Eliseu não perde tempo, e vai dizer, eu quero a porção dobrada, que está na tua vida, quando Eliseu, vai abrir a boca, e vai dizer, eu quero dobrado, aquilo que você carrega, ele estava dizendo para Elias, Elias, eu respeito a unção, que você carrega, eu admiro a unção, que você carrega, e eu preciso carregar, essa mesma unção, essa mesma porção, sobre dobrada, sobre a minha vida, e o texto sagrado, vai nos dizer, que quando Elias, é levado aos céus, cai a capa, Eliseu pega, toca no rio, o rio se abre, e era um sinal de Deus, para Eliseu, para dizer, aquilo que você me pediu, aquilo que você, declarou com a tua boca, o céu está liberando, e está descendo, sobre a tua vida, então abra a tua mão, Eliseu e pega, porque se você, tiver ligado, para receber Eliseu, o que o céu está liberando, tem capa do céu, descendo, sobre a tua vida, e tu viverás, uma novidade, tão grande, até mesmo, maior, do que aquilo, que Elias, carregava, Eliseu, é alguém, que olha para Elias, Eliseu, é alguém, que se espelha, em Elias, e através, do ministério, de Elias, Eliseu, é alguém, que vai ter, uma identidade, Eliseu, ele vai ter, um caráter, de profeta, e é diferente, pastores, quando alguém, tem caráter, de profeta, porque quando alguém, tem comportamento, quando alguém, tem caráter, profético, sobre sua vida, ele não só é profeta, quando está, com o microfone, na mão, ele não só é profeta, quando está, em cima do altar, e ele não só é profeta, quando ele está, na nave da igreja, mas por onde ele passa, ele carrega, a unção profética, sobre a sua vida, e por causa, da unção profética, Deus destrava, a vida do profeta, e o ambiente, que ele entra, o que é que você, quer dizer evangelista, Valdeci, eu quero dizer, para você, nessa noite, igreja santa, noiva, eleita, amada do Senhor, que você, não só serve, para ser profeta, dentro da igreja, mas você serve, também, para ser profeta, dentro da tua casa, você pode, colocar a mão, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre o teu filho, e liberar a palavra profética, porque, o que você carrega, também, carrega, dentro da tua casa, é alguém, que precisa perceber, é alguém, que precisa entender, minha irmã, que o ministério, profético, que eu carrego, eu carrego, para onde eu vou, eu carrego, onde eu estou, e nessa fala, deixa eu te dizer, Eliseu, ele não estava, dentro de caverna, Eliseu, ele não estava, dentro de deserto, porque, a gente, costuma, muito, criticar, quando Deus, começa a levantar, alguém, da nome, da estátua, da carro do ano, da mansão, da casa, e a gente, fica perguntando, mas, para servir a Deus, não precisa disso, só que, se a gente, for olhar, para o texto sagrado, aonde é, que o profeta, Eliseu estava, da onde é, que ele libera a fala, ele estava, do lado do rei, ele estava, em um ambiente, honrado, sabe, porque, quando o profeta, ele sabe quem ele é, ele não se contamina, com o ambiente, ainda que seja, ambiente, de gente grande, e ele sabe, que ele está, no meio dos grandes, por causa, da carga profética, de Deus, sobre a vida dele, por que você está, dizendo isso, evangelista Valdecin, é porque, foi gerado, um preconceito, no meio do povo, de Deus, pastora, que para ser crente fiel, tem que viver na prova, para ser crente fiel, não pode começar, o salmão, tem que comer só sardinha, para ser crente fiel, não pode ter o carro, tem que ter o carro, velho, que vai quebrando, deixando o pneu, pelo meio do caminho, lá está batendo, não, eu quero liberar, uma palavra de Deus, sobre a tua vida, que a unção profética, que você carrega, vai mudar, a tua vida financeira, também, vai mudar, porque Deus, ele é fiel, Eliseu, estava onde? Eliseu, ouve essa fala, da onde? Eliseu, ele entende, o que está acontecendo, não dá onde? Ele estava ouvindo, de dentro do palácio, porque Deus, introduz profeta, dentro do palácio, também, escute uma coisa, quando Eliseu, ouve, que o rei, rasgou as vestes, que o rei, está desesperado, a Bíblia, vai nos dizer, que Eliseu, ele vai abrir a boca, e vai dizer, manda, vim até a mim, e ele saberá, que há um Deus, em Israel, quando Eliseu, fala isso, parece que eu escuto, parece que eu vejo, Eliseu, bater no peito, e dizer, manda, vim até a mim, porque ele saberá, que há profeta, em Israel, será que você, pode bater no teu peito, e dizer, pode vim até a mim, porque o Senhor, me estabeleceu, me estabelece, também, como profeta, e com o ministério, profético, de Deus, Eliseu, ele vai entender, Eliseu, ele vai perceber, que houve, que foi gerada, uma necessidade, no ambiente, e se ele, é profeta de Deus, pastor, se ele, carrega, o céu, na vida dele, se ele, carrega, a graça, de Deus, na vida dele, ele vai perceber, que a necessidade, que chega até ele, é Deus, que vai trazer, a novidade, que precisa, dentro daquele ambiente, escuta isso, quando Eliseu, diz, manda, vim até a mim, e ele saberá, que há profeta, em Israel, a fala, dentro daquele ambiente, é essa, Naman, vai até, a casa do profeta, e quando alguém, diz para Naman, vai até, a casa do profeta, Eliseu, alguém, não só vai dizer, vai até, a casa do profeta, alguém, precisa dar, o endereço, do profeta, uma irmã, alguém, precisa dar, o número, da casa, do profeta, alguém, precisa dar, o nome da rua, o nome do bairro, até mesmo, o CEP, do profeta, aí a gente, muitas das vezes, fica perguntando, mas Deus, parece que quando o povo, precisa, só acha meu endereço, parece que quando alguém, precisa, só acha meu número, parece que quando, é gerada, uma necessidade, alguém só sabe, achar mim, alguém só, procura a mim, é só eu que oro, é só eu que falo, é só eu que libero, sabe porquê? é porque o céu, olhou para você, e disse, eu te estabeleci, como um profeta, na terra, é por isso, que quando alguém, olha para você, vê graça de Deus, na tua vida, e sabe que se tu, dobra teus joelhos, se tu liberar a palavra, o céu se rasga, e o milagre desce, e isso não é ruim, é cansativo, é, é infadante, é, porque tem hora, que na madrugada, tu tem que orar por alguém, tem hora, que na madrugada, tu tem que socorrer alguém, tem hora, que quando você está mais ocupado, tem alguém te procurando, porque tem uma necessidade na vida, só que todas as vezes, que alguém procura profeta, é porque sabe, que ele tem ligação com Deus, que quem está precisando, não tem, não, você não entendeu não, Deus está conversando contigo, para te dizer, eu te apresento, como profeta na terra, e você ainda está, se perguntando, mais o porquê, de tantas as coisas, Deus está mostrando, está dizendo para alguém, é porque você tem a intimidade, com Deus, que ninguém tem, é porque você carrega, na tua vida, o que alguém não carrega, é porque tem na tua vida, a graça, a unção de Deus, que na vida de alguém, não consegue ter a mesma coisa, é por isso que alguém te acha Eliseu, é por isso que alguém te procura Eliseu, é porque alguém orou, alguém pediu, alguém clamou, e o céu não se abriu, e o céu não se rasgou, e Deus não respondeu a terra, mas quando você abre a palavra, a resposta do céu desce, porque Deus conhece, quem tem intimidade, Deus conhece, quem tem fio de ligação, com o céu, Deus sabe, e responde, a profeta, que vive propósitos, de Deus na terra, aí alguém, só acha Eliseu, alguém só vai, até o endereço, de Eliseu, alguém só chega, pastor, até a casa de Eliseu, é porque alguém vê Deus, na tua vida Eliseu, é porque alguém sabe, que Deus é na tua vida Eliseu, só que o texto vai dizer, que Namã ele chega, ele vai até a casa do profeta Eliseu, e a fala de Deus, para Eliseu, vai mexer, com a mente de Namã, a fala de Deus, com o profeta, é essa, eu não permito, que você saia, e libere palavra para ele, eu não permito, que você tenha, contato físico, com ele, eu não permito, que ele escute, nem tua voz, eu não permito, que você, imponha, suas mãos, sobre a doença, e sobre a lepra dele, mas eu te dou, a estratégia Eliseu, parece que eu vejo, Deus falando com Eliseu, e dizendo, manda que ele desça, até o Jordão, e mergulhe sete vezes, e assim, ele será curado, e assim, ele será restaurado, da lepra, e assim, ele viverá, a cura, que ele precisa, sabe, quando eu olho, para esse texto, o que é que Deus, fala dentro da minha alma, Deus está conversando, minha irmã, com Eliseu, para dizer, ele não veio aqui, não é apenas, por causa, da lepra, ele acha, que ele veio aqui, apenas por causa, da cura, mas o céu, já estabeleceu, um propósito maior, porque enquanto, o céu, gerou enfermidade, na vida de Namã, para que ele fosse, em busca da cura, Deus estava entrando, para dizer, ele veio, por causa, que precisa ser curado, mas eu trouxe, porque preciso, mexer com o coração dele, mexer com a mente dele, e transformar, não ele por fora, mas ele por dentro, porque o céu, olhou para Namã, e disse, eu preciso, forjar o teu caráter, e te fazer, entender, que o propósito, do céu, para a tua vida, não é cura, mas é libertação, é transformação, sabe de uma coisa, eu vou liberar, porque o céu está mandando, tem gente, que chega no culto, por causa do marido, que está perturbado, por causa do filho, por causa da filha, por causa de cura, só que Deus libera, para a minha vida, e para a tua vida, está dizendo, eu permiti, a necessidade, de chegar até você, para te trazer, para o ambiente, mas na verdade, é teu coração, que eu vou mudar, é tua mente, que eu vou mudar, é você, que eu vou sarar, por dentro, porque quando Namã, chega, Dani, ele chega, precisando de cura, só que o céu, está dizendo, a cura que eu tenho, para você, não é para a pele, é para a alma, a cura que eu tenho, para você, não é para a pele, é para a tua alma, você será, transformado, modificado, por dentro, e isso, vai refletir, fora, de dentro de você, o texto, vai dizer, que Eliseu, ele manda, o seu moço, o seu servo, Geazi, vai dizer, Geazi, vai lá na porta, atende Namã, e mande ele, descer sete vezes, no Jordão, escuta uma coisa, Eliseu, Geazi, ele vai obedecer, a palavra, que Eliseu libera, ele chega até Namã, e vai dizer, o meu senhor, mandou te dizer, que você fosse, até o Jordão, que você descesse, até o Jordão, porque Jordão, é lugar de descida, que você desça, e que você vá lá, porque lá, você será curado, e receberá, a cura, que você precisa, na tua pele, deixa eu te dizer, quando Namã, ele ouve a fala, Namã, ele vai perceber, dentro de si, dentro da sua mente, na sua faculdade, mental, ele vai dizer, eu não vim aqui, para ouvir, servo de profeta, eu vim aqui, com o pensamento formado, deixa eu te dizer, uma coisa, Namã, Dani, ele desce ali, dizendo, na sua mente, eu vou chegar lá, o profeta, vai colocar as mãos, sobre a lepra, e na mesma hora, eu serei curado, eu dou os presentes, que estou levando, para querer comprar alguém, abençoo, presenteio, e retorno, com a cura, e deixo os presentes, como paga, na vida de alguém, só que quando Deus, olha para o coração, Deus conhece, a intenção da alma, e a intenção, do espírito, de alguém, quando Namã, chega, e ouve a fala, de Geazi, que era servo, do profeta, ele vai ficar revoltado, sabe por quê? Porque ele chegou, achando, que a patente, que ele carregava, na Síria, também servia, dentro de Israel, e deixa eu te dizer, uma coisa, na Síria, você pode ser grande, na Síria, você pode ser, soldado, na Síria, você pode estar, à frente do exército, mas dentro de Israel, você tem que ser servo, dentro de Israel, você tem que servir, não, você pode ser grande, lá fora, mas aqui dentro, você é servo, você pode ter nome, lá fora, mas aqui dentro, você é servo, e se quiser, viver a cura, vai ter que descer, porque, porque o texto é esse, desce, e tu serás curado, na mão, vai olhar e vai dizer, para aqueles que estavam com ele, tem Habana, tem Farpá, que são rios mais limpos, do que o Rio Jordão, só que deixa eu te dizer, guarda essa palavra, no teu coração, não é pela, cristaleza da água, que tem retorno de milagre, para a vida de alguém, alguém olha para Habana, alguém olha para Farpá, e ver beleza, e ver rios, de água corrente, cristalina, só que alguém olha para o Jordão, e diz, Jordão se enrola todo, quando fala, Jordão não prega bem, Jordão não canta bem, só que deixa eu te dizer, uma coisa, Jordão é cura, para a vida de alguém, Jordão é novidade, na vida de alguém, enquanto na mão, vai dizer, poderia me mandar para Habana, poderia me mandar para Farpá, até que podia, só que quando o céu, quer tratar, o coração de alguém, quando o céu, pastora, quer tratar, a mente de alguém, quando o céu, quer tratar, o espírito de alguém, o céu, vai colocar, esse alguém, para descer, tem gente, que chegou, aceitou a Jesus, se converteu, e tudo parecia, estar muito bem, depois que começa, o tratamento de Deus, esse ser, essa pessoa, começa a perder, sabe porquê, porque enquanto nós estamos perdendo alguma coisa, Deus está nos fazendo entender, que tem outras coisas sendo geradas, para ser colocado na tua mão, lá na frente, só que para alguém ganhar primeiro com Deus, a gente perde, e eu vou liberar, porque Deus está conversando com alguém, vai ter que perder, vai ter que deixar para trás, muitas coisas, vai ter que abrir mão, de muitas coisas, para viver, é um novo de Deus, que está para chegar, para a tua vida, pega na mão, dessa pessoa, que está do teu lado, profetiza para ele, para ele dizer assim, se for preciso perder, perca, não, fala direito, diga, se for preciso perder, perca, porque o céu trará retorno, para a tua vida, depois dessa perda, escuta isso, o texto vai dizer, que se Namã, quiser ser curado, ele vai ter que descer, Jordão, ficava nas regiões baixas, de Samaria, de Israel, e para que ele chegasse, pastora, era uma rota de descida, era um caminho de descida, e dentro dessa descida, eu quero liberar, algo sobre tua vida, que se você quiser, viver milagre, você vai ter que descer, se você quiser, ver a mão de Deus, modificar a tua casa, a tua história, aquilo que você, está vivendo hoje, você vai ter que descer, se quiser, ver o marido crente, a esposa crente, os filhos crentes, é necessário você descer, desça na oração, desça no jejum, desça no clamor, desça na madrugada, desça no propósito, se veste de saco, joga cinza na cabeça, faz o que for preciso, sobe no monte, desce no vale, mas se for preciso, desça, desça, porque para milagre, ser estabelecido, é preciso descer, só que na mão, chuta o balde, não vai querer ouvir, a fala do profeta, só que enquanto, o profeta liberou a fala, tem alguém que Deus, vai ativar, do lado de na mão, porque tem hora, que na mão, não vai querer dar ouvido, aquilo que o profeta, liberou, só que o texto, vai dizer, que na mão, ele vai ouvir, um dos seus servos, porque o seu servo pastor, eu vou olhar para ele, vai dizer assim, meu senhor, ou meu pai, se o profeta, tivesse te pedido, algo maior, você não faria, ele vai responder, ele vai dizer, eu faria, então, ele está dizendo, vai para o Jordão, desce, e tu serás curado, obedece a voz do profeta, obedece a fala do profeta, porque se o profeta, abriu a boca, é porque teve direção do céu, e se foi direcionado por Deus, vai ter milagre na terra, alguém é usado naquele ambiente, alguém que não é de Israel, alguém que é do convívio da Síria, mas quando Deus quer ativar alguém no ambiente, Deus vai usar o infavorável, e o improvável, para gerar um destravar dentro do ambiente, alguém chega e diz, vamos lá, desce lá, nós vamos junto contigo, na mesma hora, na mão, vai dar ouvido, pastor e pastora, e ele vai descer, e deixa eu te dizer, que a cura de Namã, não acontece quando ele mergulha, mas a maior cura na vida de Namã, é quando ele começa a se despir das suas vestes, sabe por quê? Porque enquanto ele tira couraça, enquanto ele tira bracelete, enquanto ele coloca a espada de lado, enquanto ele abre mão do escudo, enquanto ele vai se despindo, enquanto ele vai tirando as suas vestes, parece que eu vejo Deus, olhando do céu e dizendo, o primeiro tratamento, já começou na tua vida, porque você começou a abrir mão, daquilo que trazia nome para você, daquilo que trazia estátua para a tua vida, quando ele começa a se despir, o texto vai nos dizer, que parece, que Deus está olhando do céu para a terra, para dizer, agora eu estou curando a tua alma, agora eu estou curando o teu coração, olha para essa pessoa que está do teu lado, você pode não entender o processo, que quem está do teu lado está passando, mas enquanto ele abre mão de espada, enquanto ele abre mão de escudo, Deus está olhando para a terra e está dizendo, o primeiro tratamento na vida dele já começou, porque enquanto ele está perdendo aqui na terra, ele está ganhando nas regiões celestiais, enquanto ele está abrindo mão na terra, eu estou destravando o coração, a mente e a alma e o espírito, para a cura da pele que vai chegar sobre a vida dele, aí o texto vai dizer, que ele vai mergulhar sete vezes, e nós conhecemos essa história, nós conhecemos o que vai acontecer, dentro desse contexto bíblico, porque a fala de Deus dentro desse texto é essa, a palavra vai dizer que quando ele mergulha, eu não sei se foi no primeiro mergulho, eu não sei se foi no segundo mergulho, eu não sei em qual mergulho, na mão olha para a pele, e percebe a cura, e percebe o milagre, sabe por quê? Porque quando a gente decide obedecer a fala, que o céu libera sobre a nossa vida, tem cura que é sendo gerada, que a gente nem percebe que foi curado, mas Deus já entrou para fazer, não só Daniela e deu aleluia, porque entendeu que o céu está conversando, enquanto eu me disponibilizo, abre mão do meu eu, das minhas vaidades, daquilo que eu carregava, e vou descendo, e vou me jogando, e vou mergulhando, a minha pele vai sendo sarada, a minha pele vai sendo limpa, a doença vai sendo retirada da vida de Namã, quando ele se disponibiliza para mergulhar, levanta tua mão para o céu, porque eu vou liberar uma palavra profética de Deus, sobre tua vida, enquanto você abre mão das tuas vontades, enquanto você abre mão do teu eu, Deus vai abrir o céu para liberar o milagre que você precisa, é quando você abre mão de você mesmo, que Deus vai descer, vai mandar providência, vai mandar o provê, sabe por quê? Porque quem segura a integridade é caráter, quem segura a integridade de alguém é caráter, não, ninguém vai te abandonar, porque tu deixou isso, ninguém vai te abandonar, porque tu deixou aquilo, não, o teu caráter vai te apresentar no ambiente, a tua identidade vai te apresentar no ambiente, alguém vai olhar para você e vai perceber, que por causa da chamada de Deus sobre tua vida, por causa daquilo que você carrega, o céu vai te justificar na terra e dizer, enquanto tu desce eu te curo, enquanto tu mergulha eu te limpo, enquanto você obedece a palavra, que o céu liberou para tua vida, eu vou tratar você, eu vou curar tuas feridas, feridas, o céu está conversando com alguém nessa noite, para dizer, eu vou curar tuas feridas, eu vou xarar os teus traumas, eu vou limpar a tua lepra na mão, não te preocupa, você chegou nesse ambiente fraca, você chegou nesse ambiente capisbaixa, você chegou nesse ambiente precisando, de um milagre, eu quero te dizer, que você chegou no ambiente certo, você chegou na geografia estabelecida por Deus, porque por causa desse culto, Deus vai trabalhar, em todas as áreas que você tem colocado, diante do altar de Deus, enquanto você desce eu te curo, pode levantar a mão para o céu nessa noite e adorar, porque Deus está dizendo, enquanto você me adora eu te curo, enquanto você mergulha eu limpo a tua pele, enquanto você mergulha eu estou te sarando, enquanto você mergulha eu estou preparando um tempo de excelência, é você mergulhando e eu cuidando de tudo, é você mergulhando e eu trabalhando, o defeito da tua vida é porque você não queria mergulhar, a falha, a lepra da tua pele, era falta de mergulho, só que Deus está dizendo, mergulha, desce nessas águas, porque por causa das descidas, eu vou sarar a tua pele, oh meu Deus, a lepra gera goceira, a lepra gera feridas na pele, a lepra gera desconforto na gente, mas Jesus está te convidando para descer, Ele está dizendo enquanto você desce, enquanto você desce eu estou curando, enquanto você desce eu estou tirando desconforto, enquanto você desce eu vou trabalhar na tua casa, enquanto você desce eu vou curar as tuas feridas, o segredo é a descida na mão, o segredo é a descida na mão, o segredo é a descida com Deus, o segredo é a descida com Deus, o segredo é descer com Deus, Jesus está conversando com alguém nessa noite para dizer, que eu preciso que você desça para eu trabalhar, que você desça na madrugada que eu vou visitar, que você desça na oração que eu vou agir, Jesus está dizendo eu quero que você desça, Ele está te convidando nessa noite para descer a esse Jordão, para mergulhar nesse Jordão, e enquanto você mergulha Deus vai trabalhar, Deus vai trazer cura para dentro do teu lar, Deus vai xarar feridas, meu irmão, Deus vai xarar feridas, meu irmão, enquanto você mergulha, tem alguém que pode entender se mover de Deus nessa noite para a tua vida, tem alguém que pode entender que o céu está trabalhando por você, que não foi em vão a tua chegada, que não foi em vão a tua chegada nesse ambiente, Deus te trouxe aqui para te dizer, enquanto você mergulha eu vou te curando, porque quem precisa mais da cura dentro daquela casa é você, porque pela tua vida, pela palavra que você vai carregar naquele ambiente, eu vou curar aquela casa por intermédio de você, eu vou curar aquele ambiente por intermédio da tua vida, eu vejo Deus conversando com alguém para dizer, é você que precisa descer primeiro, é você que precisa ser curado primeiro, é você que precisa ser tratado primeiro, porque você veio aqui por causa de alguém, você veio aqui por causa de uma necessidade do ambiente que você reside, mas Jesus me trouxe aqui, está mandando eu liberar, e eu vou liberar o que o céu está mandando, o primeiro tratamento vai começar em você, o processo de cura vai começar dentro da tua alma, é em você que começa o primeiro tratamento na mão, a xíria vai conhecer quem é você, a xíria vai perceber quem é você, quando você fizer o caminho de retorno, você vai voltar transformada, você vai voltar transformado, porque você vem neste lugar e vai levar, aquilo que o céu estabeleceu para a tua vida, nessa noite eu sinto a graça de Deus pastora, eu sinto a graça de Deus pastora, nessa noite e neste ambiente para dizer, esse ambiente hoje Deus tem tratamento de cura, hoje eu quebro teu orgulho, hoje eu quebro teu caráter, hoje eu te melhoro, você vai se comportar diferente dentro daquela casa, o teu comportamento será diferenciado, alguém vai olhar para você e vai dizer, mas mulher o que está acontecendo contigo, você vai dizer, é porque eu fui curada, é porque a lepra saiu da minha vida, é porque a lepra saiu do meu corpo varão, você vai voltar para o mesmo ambiente, que se adoecia, que te inflamava, e alguém vai dizer, você mudou, o teu comportamento está diferente, e você vai dizer, é porque eu estou vivendo um tempo de cura, eu estou vivendo um tempo de novidade, Jesus te trouxe nessa noite para te dizer, enquanto você desce, eu vou te curando, desça, escuta, aí o texto vai nos dizer, e eu preciso concluir isso, o texto vai nos dizer, que quando ele dá o sétimo mergulho, enquanto ele mergulha pela sétima vez, alguém vai olhar para a pele de namã, alguém vai olhar para aquilo que acarretava doença, alguém vai olhar para a pele de namã, e vai perceber uma diferença na vida dele, e vai perceber uma diferença na pele dele, está escrito no texto, e isso eu não posso pular, daqui a gente não pode correr, porque o texto vai dizer, que a pele dele vai ser transformada, que a pele dele vai ficar como pele de criança, que a pele dele vai ficar renovada, restaurada, Deus está dizendo para você, filha, eu vou devolver o colágeno da tua pele, vai ser restabelecido algo novo, alguém vai olhar para você e vai dizer, o teu semblante está mudado, a tua pele está melhorada, é Deus dizendo, eu vou restaurar o sorriso do teu rosto, eu vou restaurar o brilho dos teus olhos, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter uma pele nova, uma pele saudável, alguém vai olhar para você e ver saúde, alguém vai olhar para você e ver cura na tua alma, porque Jesus está conversando com a gente para dizer, aquilo que eu vou fazer dentro de você, aquilo que eu vou fazer dentro da tua alma, vai refletir fora, vai refletir no teu semblante, vai refletir no teu olhar, vai refletir no teu sorriso, vai refletir na tua caminhada, vai refletir nos teus passos, porque enquanto eu gero um milagre em você, quem está de longe vai perceber o milagre, vai observar o milagre, que Deus gerou na tua vida, é isso que a gente precisa perceber, quem olha para a pele de Namã vai dizer, tem milagre acontecendo na vida dele, quem olha para a tua pele vai dizer, tem alguma coisa na vida dela, tem alguém que vai olhar para o teu novo comportamento, que o céu está te dando nessa noite para dizer, ela está mudada, ele está mudada, e é Deus dizendo para alguém nessa noite, é porque eu estou fazendo um milagre em você, é porque eu estou gerando um milagre em você, e o que eu vou fazer na tua pele, vai ser notado por muita gente, aí ele vai voltar, ele vai ofertar na vida do profeta Eliseu, Eliseu que tem intimidade com Deus, e que conhece, e sabe diferenciar a barganha de presente, e sabe diferenciar, alguém duvidar do seu caráter e querer comprar, com querer abençoar realmente a vida de alguém, e o texto vai dizer que quando ele chega, Eliseu vai dizer leve tua prata, leve as tuas vestes, leve teu ouro, só que escute uma coisa, igreja, tem alguém que está caminhando com Eliseu, tem alguém que está andando com Eliseu, tem alguém que estava aprendendo com Eliseu, você lembra, que no começo da pregação, eu citei a história de Eliseu se espelhando em Elias, só que agora Eliseu está na posição diferente, agora Eliseu está sendo espelho para a vida de alguém, Eliseu agora ele tem servos como ele servia a Elias, e deixa eu te dizer uma coisa pastor, e quem é pastor, quem é pastor, é quem está à frente de obra, entende, que quando você doutrina alguém, quando você está instruindo alguém, quando você está ensinando alguém, quando você está dando diretrizes, moldando, para que alguém se torne, alguém tão especial, quanto você é, na presença do Senhor pastor, e esse alguém vai tomar uma rota diferente, eu olho para dentro das igrejas, hoje vejo isso muito acontecer, a liderança instrui alguém até que ele cresça, e depois que o fulano cresce, ele abandona quem ajudou ele crescer, ele não tem o mesmo caráter, de quem ajudou ele crescer, para permanecer grande no ambiente, e trazer a novidade para o ambiente, é Geassi do lado de Eliseu, Geassi que caminhava, que conhecia quem era Eliseu no reino, que sabia quem era Eliseu na presença do Senhor, vai olhar para a prata, vai olhar para a veste, vai olhar para o ouro, vai desviar a sua rota, vai desviar o seu caminho, vai ver Naman e Nimbani, vai dizer Geassi no seu coração, porque o meu Senhor não aceitou a prata, porque o meu Senhor não aceitou o ouro, porque o meu Senhor não aceitou as vestes, eu vou escondido, vou aceitar, e ele se disponibiliza aí, só que Naman observa e veja Geassi, correndo atrás, pastor, e quando eu li isso nessa tarde, algo queimou dentro da minha alma, sabe por quê? Porque Deus não impede, que Geassi tenha esse tipo de comportamento, pastores, a gente vai dizer, mas eu fiz tanto com fulano, e mesmo assim, Deus permitiu a traição, Deus permitiu o abandono, e do mesmo jeito se passa nesse texto, só que tem uma, ai Jesus, tem um retorno de Deus muito grande, pra vida de quem ofertou na vida de alguém, pra vida de quem fez por alguém, pra vida de quem abençoou a vida de alguém, porque Geassi, é, porque é Geassi, ele vai para os dois, ele pega, e ele esconde dentro da sua casa, só que o mesmo Deus que permitiu, Geassi, Geassi pegar, Geassi esconder, é o mesmo Deus que se apresenta, pra o profeta Eliseu, pra dizer, observa a tua volta, e Deus vai dar visão pra alguém, observar quem está do lado, porque quando o céu olha pra terra, Deus está dizendo, Eliseu, tu é profeta, eu não vou deixar você escondido, você está instruindo, está ensinando, está dando crescimento pra alguém, só que tem alguém que está te traindo, está passando a perna em você, e dentro desse texto, nós vamos entender o tratamento de Deus, dentro desse ambiente, porque Deus fala dentro do coração, do profeta Eliseu, Geassi se aproxima, depois que deixou tudo escondido, dentro da sua casa, o Eliseu vai olhar pra ele, e vai dizer, aonde tu estava, aonde você foi, Geassi, Geassi vai partir, Geassi vai olhar e vai dizer, eu não fui a lugar nenhum, meu senhor, eu sempre estive aqui, só que dane, aonde tem profeta, tem revelação de Deus, pro ambiente, Eliseu, ele olha pra Geassi, e vai dizer, porventura, não foi o meu coração contigo, ele vai olhar e vai dizer, eu sei o que você fez, eu vi o que você fez, e eu não te julgo, não te critico, pelo que você fez, porque a cupiça dos meus olhos, te levou a isso, só que Eliseu, ele é profeta, e Eliseu, precisa liberar, uma palavra profeta, naquele ambiente, porque pra alguém, que mente, pra alguém, que engana, pra alguém, que é trapaceiro, pra alguém, que cresce o olho, aonde não é, pra crescer o olho, Deus vai ativar o profeta, pra liberar uma palavra, e essa palavra, vai soar como maldição, porque profeta, é aquele que abençoa, mas profeta, também, é aquele que fecha céu, quando é, pra Deus tratar, na vida de alguém, profeta, tem que abrir a boca, e liberar o tratamento, pra terra, ele vai olhar, pra Geassi, e vai dizer, tu caminhou comigo, tu andou comigo, eu te ensinei o certo, e tu foi pelo errado, o meu coração, foi contigo, eu vi o que você fez, eu vejo Deus, olhando, pra Eliseu, abri na boca dele, dizendo, ele fez, achou que fez, escondido, mas eu te revelei, sabe qual é a fala, de Eliseu, pra Geassi, é, ele vai olhar, e vai dizer, a mesma lepra, que estava sob na mão, a mesma lepra, que na mão, viveu cura, eu agora, coloco ela, sobre a tua vida, e o texto, vai dizer, que na mesma hora, a pele de Geassi, ficou esbranquiçada, na mesma hora, a pele de Geassi, ficou enferma, na mesma hora, cantor, a pele daquele moço, ficou branca, como a neve, na mesma hora, ele ficou doente, parece que eu vejo, um anjo do céu, descendo, pastora, dentro do rio Jordão, pegando aquela doença, que na mão, deixou lá, indo até a Geassi, estabelecendo a doença, e deixa eu te dizer, uma coisa, o negócio, foi tão feio, o tratamento, de Deus, foi tão doloroso, para Geassi, que Eliseu, abre a boca, e vai dizer, a lepra, não só pegará em você, mas a tua descendência, enquanto estiver, sobre a face, da terra, a tua descendência, será leproso, agora, eu vou liberar, do jeito que o céu começou comigo, a gente precisa ter cuidado, para quem nós estamos falando, alguém precisa ter cuidado, para quem, você tem se levantado, contra a vida de alguém, alguém precisa, para quem está mentindo, porque o tratamento, de Deus, não só vai tratar você, mas vai tratar a tua casa, Deus pode, pegar a lepra, colocar em alguém, colocar nos filhos, colocar nos netos, nos bisnetos, nos tataralecos, porque foi assim, que aconteceu com Geassi, está escrito no texto, e sobre isso, eu não posso ocultar, o que a palavra está dizendo, Deus me trouxe aqui, para te dizer, se for preciso, eu tratar, com alguém, de um tratamento doloroso, eu vou tratar, se for preciso, eu abrir sepultura, e colocar alguém dentro, eu vou abrir sepultura, e vou jogar alguém dentro, sabe por quê? porque não é o evangelista, que está dizendo isso, é o texto sagrado, se você não concorda, com essa fala, se você não concorda, com essa pregação, você vai ter que ouvir, e vai viver, independente, da tua concordância, ou não, porque está escrito, Geassi, vai ser tratado, com o tratamento, que gerou cura, na vida de Namã, Namã, volta para a cira curado, Namã, volta para a cira, com outra mente, com outro pensamento, com outro coração, com outro propósito, ele está dizendo, quando eu chegar lá, meu Senhor, vai se apoiar em mim, para se curvar em mão, mas eu, mesmo que eu me curve, eu não vou me curvar, em adoração, porque ele está dizendo, me dá, uma mula, dois sacos de terra, porque deste ambiente, eu preciso levar algo, para dentro do meu ambiente, eu preciso estabelecer, na minha casa, um ambiente de adoração, um ambiente de propósito, e um ambiente de sacrifício, ao Senhor, fica de pé, nessa noite, que eu vou entregar, esse microfone, nós iremos orar, pela tua vida, nessa noite, mas olha, para essa pessoa, que está do teu lado, e diga, leva deste culto, um pouco dessa terra, para a tua casa, olha para essa pessoa, e diga, leva deste culto, um pouco de novidade, de Deus, para a tua casa, eu quero te dizer, nessa noite, que eu estou aqui, por causa de milagres, eu vivi milagre, eu já contei meu testemunho, e não preciso, contar novamente, sabe por quê? Porque quem está aqui, já ouviu, o que Deus fez, da minha vida, Deus me tirou, da homossexualidade, Deus me libertou, Deus me transformou, e Ele me fez, o que eu sou hoje, para a glória, do nome dEle, só que eu quero te chamar, aqui no altar, você que entrou, nesse ambiente, dizendo, eu entrei, como na mãe, entrou em Samaria, eu entrei, nesse ambiente, com lepra, eu entrei, nesse ambiente, com uma necessidade, eu entrei, nesse ambiente, disponível, a viver o novo, dentro da minha casa, e eu não vou tomar, muito tempo não, por causa do horário, mas eu quero, te convidar, você que entrou, neste lugar, dizendo, eu preciso viver cura, eu preciso viver milagre, eu preciso viver o novo, vem até o altar, porque nós vamos, orar pela tua vida, nós vamos entregar, em oração, a tua causa, você que entrou, nesse ambiente, dizendo, a minha casa, precisa de cura, o meu casamento, precisa de cura, os meus filhos, precisa de cura, a empresa, que eu trabalho, precisa de cura, você que entrou, neste lugar, para dizer, eu preciso, de cura, meu ministério, precisa de cura, eu preciso, viver uma cura, diante do altar, você vai vir, até aqui, a na frente, que nós vamos, orar por você, nós vamos, clamar, pela tua vida, oh, o Espírito Santo, de Deus, está nesse ambiente, e ele vai, gerar cura, para tua alma, ele vai, gerar cura, para o teu âmago, ele vai, gerar cura, para o teu íntegro, ele vai, gerar cura, para dentro, de você, porque é o mesmo, Deus, que usou o profeta, para dizer, até se tu serás curado, é o mesmo, Deus, que está, nesse ambiente, para dizer, eu vou te curar, oh, você vai sair, daqui curado, você vai sair, daqui transformado, você vai, sair daqui, entendendo, que Deus, estabeleceu, cura, para tua vida, e enquanto, nosso irmão, ele louva, nós vamos, impor, as nossas mãos, sobre a tua vida, e vamos, apresentar, a tua causa, diante do Senhor, porque, para cada causa, diante do altar, há uma resposta, de Deus, descendo, para tua vida, eu quero convidar, todos os obreiros, a história, eu sou, sou pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra-me o meu unho, eu quero descer, e nem uma água, meu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, seu poder, Senhor, quebra-me o meu orgulho, eu quero descer, e mergulhar, nas águas, do meu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, do seu poder, eu quero mergulhar, todo o meu eu, e o meu orgulho, descer comigo, e se misturar, como as águas do rio, então subirei, como na mão, como na mão, curado, eu abro mão, de tudo o que sou, só pra ser visto, o meu Senhor, eu abro mão, de tudo o que sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, ser limpo, como na mão, seu poder, quem é, Senhor, quebra-me o meu orgulho, eu quero descer, e mergulhar, nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão, do seu poder, como na mão, do seu poder, o que é que os anjos, que nos fazem se mostrar, o que é que os anjos, que fazem o que está sentindo, o que é que os anjos, que nos fazem se mostrar, o que é que os anjos, que nos fazem cantar, santo, 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 Deus poderoso, santo, Deus poderoso, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, Jesus, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, então, me leva, a sala do trono, me mostra tua beleza, eu quero ver tua face, Deus, eu me leva, a sala do trono, me mostra tua beleza, eu quero ver tua face, Deus, eu me leva,